Tudo bom, pessoal? 5 e 52 da manhã. Estou saindo para ir para a Pasadena. Hoje é um dia que eu trabalho de lá. Estou super corrido hoje. Quinta-feira costuma ser super corrido. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma situação, apesar de estar meio escuro ainda aqui. Como a gente não grava vídeo em horários mais escuros, talvez esse aqui seja um dos únicos do canal. Mas eu acho que essa notícia é importante. Eu quero gravar um outro vídeo na sequência aqui também. Então eu já vou gravar isso aqui agora de manhã mesmo. Vocês vão admirando aqui o trânsito e os faróis. Ontem teve uma decisão aqui. Ela virou ontem à noite. Espalhou para um monte de meios de comunicação aqui. Falando sobre a questão do DACA. Para quem não sabe o que é o DACA, vou tentar falar de uma forma bem simples aqui para vocês entenderem. O DACA é um Deferred Act da época Biden. Perdão, da época... É, na verdade, não deixa de ser Biden, né? Porque foi Obama, Biden. Acho que o Biden era o vice naquela época. Foi concedido uma forma de... Eu não quero dizer waiver. Eu estou tentando achar palavras aqui para adequar melhor em português isso para vocês. Mas é como se fosse uma permissão para que crianças que foram trazidas para os Estados Unidos, ainda na idade de criança, né? Foram trazidos irregularmente para os Estados Unidos, com os pais, obviamente, de forma irregular. Ou seja, essas crianças estavam sem documento. Para que essas crianças pudessem ter aí uma proteção contra a deportação. E que essas crianças pudessem aí, quando se tornassem adultos, muitos são adultos, que elas pudessem ter aí autorização para trabalhar dentro dos Estados Unidos, né? Ou seja, elas não seriam imediatamente deportadas e, obviamente, elas poderiam se sustentar dentro dos Estados Unidos. Com certeza absoluta, foi uma situação aí muito importante para a questão emocional, familiar e até por questão realmente de humanitária, né? Uma questão humanitária aí com essas crianças, porque muitas delas vieram para os Estados Unidos, muito, muito pequenas. E elas, muitas vezes, nem sequer se lembram dos países de origem delas. Elas não têm outra cultura. Elas são, literalmente, americanas mesmo. E, apesar de não terem nascido nos Estados Unidos, elas têm costumes americanos, elas não têm sotaque nenhum. Eu conheço algumas pessoas, eu diria umas 10 pessoas que são do DACA. Elas não têm sotaque nenhum com relação ao país de origem delas. E, enfim, elas fizeram faculdade aqui, né? Trabalham aqui, se estruturaram aqui. Então, essas crianças aí, que na verdade não são mais crianças, elas têm essas pessoas, têm esse tipo de proteção. O que é um pouco... É humanitário, por um lado, mas, de certa forma, a gente continua na mesma situação de imigração, que é sobre isso que eu quero falar aqui para vocês no vídeo. que essa questão do DACA, ela fica girando em volta de si mesmo, igual a questão da imigração nos Estados Unidos. E isso é uma crítica que eu faço muitas vezes aos democratas, porque eles criam uma situação paliativa. Eles não fazem uma situação definitiva. Isso é uma coisa que me desagrada bastante, principalmente pela questão emocional, porque essas pessoas, elas vivem na corda bamba, né? Elas ficam em cima de uma linha ali, ó, peraí, agora não mais, agora vai, agora não vai. Porque essa proteção do DACA, ela é temporal. E, de tempos em tempos, ela pode ser caçada, né? Ela pode ser derrubada. E, ontem, mais uma vez, já tinha acontecido isso antes, e, ontem, mais uma vez, um juiz aqui do Distrito Sul do Texas, ele julgou essa regulamentação, vamos chamar assim, porque ela não passou pelos trâmites legislativos, e esse foi o argumento dele, que essa regulamentação aí, ela é ilegal. O termo que ele usou foi unlawful, né? Então, ela é ilegal. Eu, de certa forma, concordo com ele, porque não cabe ao poder executivo a capacidade de legislar, de criar novas leis, né? De criar novas formas definitivamente, novas formas definitivas de regulamentação. Cabe ao poder legislativo. Então, isso aí deveria ter sido aprovado pelo Congresso, e não simplesmente uma determinação presidencial, que é temporária. Nesse caso, temporária. Então, eu concordo com ele, né? Nesse sentido, na questão legal, não na questão emocional ou humanitária. E, obviamente, isso aí vai acabar tendo aí mais uma pressão sobre essa questão de imigração junto ao Congresso, o que eu acho que é importante ter, porque, primeiro, as fronteiras, elas não estão fazendo a função delas, né? De segurar. E não é por incompetência dos agentes, não é. É porque, realmente, existe aí uma desordem muito grande no controle disso. E as pessoas acabam passando, sim, e acabam entrando, e não se deparam com a mesma realidade que elas imaginavam que elas se deparariam, e aí acabam virando homeless, né? Acabam morando na rua, acabam não tendo emprego, acabam, de certa forma, trazendo aí um custo muito alto, como vocês têm visto aí para a imigração nos Estados Unidos. São duas situações totalmente distintas. DACA é uma coisa, e imigração ilegal é outra coisa. Apesar deles se comunicarem em uma pequena parte deles ali, mas são coisas distintas. Mas o assunto é importante para a gente debater e demonstrar para vocês que, às vezes, algumas pessoas me criticam aqui dizendo que eu sou contra o imigrante indocumentado. Eu sou, na verdade, contra a entrada de mais pessoas, né? Dessa forma. Porque as pessoas estão aqui dentro, não tem o que fazer. Precisa regularizar o caso deles, né? Ou regularizar de uma vez e falar, olha, vamos conceder algum tipo de perdão e possibilidade para um green card, talvez lá na frente até uma cidadania, para essas pessoas, mediante o pagamento de uma multa ou mediante o pagamento de um, de uma, sei lá, de alguns critérios, né? Vamos puxar aí a certidão criminal dessas pessoas, vamos levantar o que essas pessoas efetivamente fizeram dentro dos Estados Unidos. tem muita gente, muita gente qualificada mesmo que está indocumentada e são pessoas muito qualificadas, muito boas mesmo, que com certeza somaria bastante para os Estados Unidos. Tem muita gente aí experiente que poderia, sim, agregar demais ao mercado americano. Tem muita gente aí que com certeza absoluta é trabalhador e dá realmente o sangue para poder fazer a coisa acontecer. Mas também nós temos aí alguns vagabundos, né? São aqueles que eu já cansei de falar aqui para vocês que ele já sai do Brasil pensando em qual vai ser o benefício que ele vai ter aqui, né? Qual vai ser a ajuda do governo que ele vai ter. E não é o governo que ajuda, né? Quem paga a conta, na verdade, somos nós que pagamos impostos, quem paga a conta somos nós que ralamos e deixamos aí 30% de imposto para pagar essas coisas. Então, assim, isso é o que realmente acaba perturbando a gente, né? Então, eu acho que isso aí precisa ser levado à mesa, sim, precisa ser debatido, sim. E talvez essa decisão desse juiz texano ela acabe servindo aí como motivo para impulsionar um debate realmente importante, sério e necessário, principalmente necessário, nessa questão de imigração, do que fazer com esses jovens e esses adultos do DACA regularizar de uma vez por todas essa situação porque há anos, anos, muitos anos eles ficam nessa instabilidade, né? Eles podem acordar no dia seguinte aí e de repente não tem mais nada, não tem mais autorização de trabalho, não tem mais status, não tem mais proteção, não tem mais nada e tem que ir embora, né? E sem saber por onde começar se quer, né? Então esse é o grande problema que a gente enfrenta. E essas pessoas que entram indocumentados aqui nos Estados Unidos, eu acho que é um problema muito maior do que a gente imagina, é uma situação do que a gente imagina, não, porque eu acompanho isso todos os dias até por questão profissional e do livro que eu estou, mais um que eu estou escrevendo sobre isso. então eu preciso estar acompanhando e tendo essas informações, mas isso aí precisa realmente de uma vez por todas ser controlado, principalmente essa questão da entrada pela fronteira, principalmente essa questão da violência gerada pelos cartéis na região de fronteira, principalmente por essa questão desses indocumentados que chegam nos lugares com uma mão na frente e outra mão atrás e não tem o que fazer. Eles vão para albergues e nos albergues eles acabam se encostando e acabam ficando ali. Então você está de certa forma, não estou generalizando, não estou dizendo que são todos, mas é uma boa parte dessas pessoas, uma parte significativa financeiramente dessas pessoas, elas acabam simplesmente mudando a favela de endereço e esse é um problema que acaba custando muito caro para os cofres públicos. Se vocês olharem os artigos Nova York, Califórnia, Pensilvânia, vocês veem diversos lugares aí onde realmente esses estados estão tendo problemas muito sérios com essa questão da imigração ilegal e com essa questão de ter que sustentar essas pessoas na rua. Vou deixar o artigo aqui do DACA que eu falei para vocês, para vocês lerem. Quem já tem o DACA está mantido, novos processos não serão aceitos, pelo menos por enquanto, enquanto não houver um recurso dessa decisão. Peço a Deus que haja realmente um debate no Congresso nesse sentido de regularizar essas pessoas e de uma vez por todas fechar realmente as fronteiras porque se os países de origem dessas pessoas que vêm para cá completamente sem estrutura nenhuma, sem qualquer tipo de condição, sem qualquer tipo de possibilidade de progresso, porque a gente vê que elas chegam totalmente sem nada, sem nem capacidade de se comunicar muitas vezes, o que dá um aperto no coração absurdo, mas enfim, se os países delas não estão tendo condição de cuidar dos problemas internos deles, terceirizar isso, a gente só vai levar mais problema para outros países do mundo. E anotem o que eu estou falando para vocês. Agora, recentemente, o governo brasileiro assinou aí uma liberação, entre aspas, eu ainda não li os termos dela inteira, então eu vou falar para vocês aqui de uma forma bem genérica pelo que eu li e foi muito pouco sobre ela, liberando aí uma série de possibilidades de inclusive trabalho, residência e tudo mais de uma forma meio que expedite, facilitada para cidadãos de países de língua portuguesa. Eu não acho legal isso, honestamente, eu não acho legal, porque eu acho que todo o país precisa ter critérios para a imigração, porque se você não tiver critérios para a imigração, nós vamos dizer assim, olha, sei lá, todo cristão está liberado, você vai ter cristãos bons, ruins, e eu estou usando o cristão como um exemplo, eu podia falar todo japonês, todo mundo tem olho puxado, todo mundo que for, sei lá, loiro, moreno, negro, asiático, qualquer coisa, eu estou dando um exemplo, mas vamos imaginar, você vai ter essas pessoas boas, ruins, trabalhadores, vagabundos, enfim, você vai ter de tudo, mas se você pegar as melhores pessoas com aquela determinada característica, no caso, que fala em língua portuguesa, no caso dessa regulamentação, as melhores pessoas, as mais estudadas, as mais qualificadas, as mais estruturadas, as de melhor condição financeira, e vamos parar de hipocrisia, é isso que os países precisam para se desenvolver, essas melhores pessoas, elas já estão estruturadas no país delas, elas não precisam ir para outros países, ou elas vão ter uma proposta, onde essa proposta vai dar uma condição de emprego, que daria um visto para ela, de emprego, de outra situação, onde ela ia ganhar até mais dinheiro do que talvez até o próprio nativo daquele determinado país, então quer dizer o que? Esse tipo de regulamentação, ele não vai abrir as portas para as melhores cabeças, ele vai abrir as portas para aquele coitadinho que não tem condição de fazer nada nem no próprio país dele, e ele vai chegar no Brasil para concorrer com o coitadinho que está no Brasil, e talvez até topando receber menos, porque no país dele, ele já vivia numa condição muito ruim, onde a moeda era até mais fraca do que no Brasil. Então, é assim, eu acho que isso aí só abre a base da miséria, ele não agrega para nenhum país, ele não agrega. E eu acho que esse tipo de situação precisa ser visto, precisa ser revisado, precisa ser debatido de uma forma real, pé no chão, por pessoas que conheçam do assunto, e não simplesmente jogar esse assunto num texto legal aí, e falar, não, vamos liberar para todo mundo. Lógico que nós temos interesse em muitos países, eu mesmo tenho muitos amigos, tenho muitos conhecidos clientes, Portugal, Angola, tenho um relacionamento gigantesco nesses países, mas existem muitos outros, que tem aí sim pessoas muito qualificadas, sem dúvida nenhuma, muitas vezes pessoas muito mais qualificadas até do que os próprios brasileiros, mas eu não acho que essas pessoas qualificadas serão as principais aplicando para esse tipo de possibilidade de visto. Então, vamos pensar nisso aí, vamos debater isso aí de verdade no Congresso, com pessoas que realmente conheçam sobre o assunto, que tenham a informação sobre o assunto, e que possam trazer para o país dados reais e um debate realmente que possa efetivamente agregar numa estrutura de conhecimento, investimento e tudo mais dentro do país, que vai ser muito melhor. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixem o que vocês acham aqui sobre esse tema, é importante a gente debater, é importante as pessoas começarem a pensar nessa situação. Obrigado.